Tu acha mesmo que eu vou ficar andando com quem me dá um bagulho com uma mão e toma com as duas? Pô, pega a visão, fiel. O cara andava do lado do mano. Anjo de luz, deu mole no bagulho querendo dar golpe de estado, foi expulso. Esse cara tem o que pra me dar, fiel? Te dá com uma mão e toma com as duas, o propósito do cara te levava a morar com ele. Aí, tá maluco? Eu vou andar com quem abre o mar pra me passar. Os caras tipo como? Vindo pesado na direção da galera, tentando apanhar a galera e o patrão só na contenção. Tu pode tocar? Não pode tocar. Tu não tem nem moral pra esse bagulho. Eu ando com quem fecha a boca do leão. Eu ando com quem passa e serão em 185 mil soldados de Sena Quiribe. Numa noite, é o rodo. Eu vou andar com quem cura cego, paralítico e ressuscita mortos. Caco! Isso é questão de inteligência, gente. O provérbio fala esse bagulho. Se tu não tem sabedoria, pede pra ele que ele te dá. Tá aí a visão do bagulho. O cara tá pente alto, é bigode grosso. Pelo amor de Deus. Qual foi? Pega a visão do negócio aqui. Vou andar com quem morreu na cruz por mim. Com quem só se colocou, pulou no miolo. Por causa da minha vida. Qual foi? Pô, o bravo tem nome. É Jesus Cristo.